Bom, Andressa, atualmente nós temos 244 mil clientes sem energia, chegamos a ter no pico de todo esse episódio temporal de 315 mil. Esses clientes, eles vêm migrando o desabastecimento de acordo com o movimento dos rios. Então, a gente hoje separa a situação de desabastecimento na nossa área de concessão em dois blocos. O primeiro bloco que é no vale do rio Taquari, do vale do rio Pardo, onde as águas já começaram a baixar, mas ali a gente já está conseguindo começar a fazer um diagnóstico de todos os danos e os diagnósticos são de cenas de pós-guerra. Redes destruídas, completamente destruídas, levadas pelas enxurradas, com agravante ao que nós vivemos ali, principalmente nos temporais de janeiro e março, onde nós não tivemos as nossas redes de subtransmissão. O que são redes de subtransmissão? São aquelas redes que levam a energia entre as subcitações para depois serem distribuídas para as casas e para os comércios, para as indústrias. Então, tivemos redes de subtransmissão gravemente atingidas, subestações com água que chegaram no teto, no pelhado. Então, nesta região que as águas já baixaram, nós estamos fazendo esses diagnósticos e recomposição, primeiro das subestações, em paralelo das redes de subtransmissão, e aí indo para as redes de distribuição para poder reabastecer o nosso cliente final. E temos enfrentado muitas dificuldades de acesso, de duas formas. Nas estradas, para podermos chegar até os municípios atingidos, as regiões atingidas. E nisso a gente tem feito um trabalho muito próximo do Governo do Estado e de todos os órgãos responsáveis para entender os melhores caminhos e conseguir chegar nesses municípios. E depois é o acesso às nossas redes. Estamos enfrentando estradas que desapareceram, regiões que desabaram, e aí com o apoio dos municípios para poder refazer esses acessos para que nós possamos reconstruir as nossas redes. E o segundo bloco é o bloco onde nós encontramos aqui na região metropolitana todo esse efeito ainda de alagamento que persiste, que nós vamos ter que esperar necessariamente a baixa das águas para poder ter um diagnóstico mais apurado de qual foi o estrago aqui na região metropolitana. Sim, nesse momento a preocupação maior, além dos acessos, da dificuldade para chegar para religar, tem a questão de descarga elétrica como um risco maior também no momento? Todas as nossas redes que tinham qualquer situação de risco, por exemplo, aqui na região metropolitana, todas as regiões alagadas nós desligamos por completo os alimentadores. Então nós temos nessas regiões desligadas por alagamentos em torno de oito municípios aqui mais atingidos que nós completamente desligamos essas redes para evitar qualquer risco de segurança, para evitar que os próprios voluntários, as próprias forças de auxílio tenham qualquer problema com a rede elétrica. Então nós só vamos religar essas redes depois que as asas baixarem e as regiões estiverem em uma condição segura. Em Canoas, quantos por cento da população sem energia elétrica agora? Deve ser mais de 60%? Olha, nós temos aqui números de Canoas, na região metropolitana, vamos dizer assim, estamos ainda em torno de 79 mil clientes que estão desligados, é quando eu falo esse número, é aqui Canoas, Esteio, e aqui Sapucaia, até essa região aqui nós estamos em torno de 79 mil clientes desligados por segurança, onde nós enfrentamos cheias. Depois outros 55 mil basicamente aqui na região de São Leopoldo e parte de Novo Hamburgo. E o senhor falou sobre regiões devastadas, dá para citar algum município, alguns dos municípios que vocês têm a situação mais crítica, e quanto tempo imaginam que poderão oferecer uma certa normalidade no abastecimento, no fornecimento de energia elétrica nesses locais? Perfeito. Municípios assim que a gente tem pontos críticos, hoje para citar alguns exemplos, tá? Por exemplo, o município de Estrela, no município de Estrela nós tivemos o rompimento dos cabos de subtransmissão, então, na travessia do Rio Taquari, esses cabos foram rompidos, nós estamos já há alguns dias fazendo trabalho de passagem desses cabos, e esses trabalhos de passagem muitas vezes com apoio do Exército, com apoio das forças policiais para a gente conseguir viabilizar essa passagem de rio, e para que a gente possa conectar Estrela e alguns municípios da região ali, como, por exemplo, Colina. Então, a expectativa para essa região é que a gente conclua esses trabalhos até o final do dia de hoje, temos uma boa expectativa nesse sentido, para restabelecer a área urbana desses municípios, né? O município de Roca Salles foi um município onde nós tivemos a nossa subestação de energia que atende o município e parte da região, completamente tomada pelas áreas. Todo o quadro de comando dessa subestação foi totalmente alagado. Nossas equipes, desde sábado, estavam fazendo quase que um trabalho artesanal, para vocês terem ideia de secagem desses equipamentos, de teste, de validação, de que se eles tinham condições de operar ou não, era uma substituição daquilo que não conseguia ser posto em linha novamente. E ontem, ao final do dia, nós conseguimos restabelecer a subestação e agora a gente está restabelecendo também as áreas centrais do município. O município de Rio Pardo, outro exemplo que a gente traz aqui, no município de Rio Pardo, nós estamos com a linha de subtransmissão que atende o município embaixo da água, estamos monitorando hora a hora, precisamos que o rio ainda baixe em torno de um metro, um metro e pouco, para que a gente consiga enxergar os cabos e poder ver qual o tamanho do estrago que tem, que está submerso ainda em razão da cheia do rio, para que a gente possa reconectar o município. Então, cada caso é um caso diferente, o que nós estamos focando agora, à medida que a gente consegue restabelecer essas regiões de subestações e essas baixas de rio com as redes que estão em condições de religamento, é priorizando principalmente os pontos de captação de água e os hospitais. Então, vamos só para recapitular, para dar perspectiva para aquelas famílias que já estão desde a semana passada sem energia elétrica. Então, o senhor falou aí de voltar, entre hoje e amanhã, estrela, área urbana, áreas de rocaçales, onde mais dá uma perspectiva para as famílias que estão sem luz? A região dos vales aqui, principalmente, que é onde o rio já baixou, nós estamos trabalhando para restabelecer principalmente as áreas urbanas. Entre hoje e amanhã dá para recuperar bastante coisa, pelo que eu entendi. É, nós estamos recuperando gradativamente, nós temos redes, recuperamos a subtransmissão. Agora, nós temos redes de distribuição que foram severamente destruídas. Então, gradativamente, nós estamos recuperando. Principalmente na área rural, é onde nós temos uma maior dificuldade. Por que essa dificuldade? Regiões onde a gente tem as nossas redes de energia, as estradas, parte delas, boa parte delas, ainda estão totalmente bloqueadas. E aí, a gente está fazendo um trabalho mais pontual com cada prefeitura, com cada município, para nos ajudar na viabilização desses acessos. E a gente conseguir entrar com nossos equipamentos, nossas equipes, para viabilizar a reconstrução da Aquaria. Para você ter uma ideia, a região ali do Vale da Aquaria, em menos de seis meses, em alguns pontos, é a terceira vez que a gente está reconstruindo. Que loucura. Só para finalizar, o número total de clientes sem luz agora, na RGE? Nós temos agora, nesse momento, 244 mil clientes sem energia. Na região metropolitana, lógico que nós vamos ter um diagnóstico melhor quando as águas baixarem, mas na região metropolitana nós entendemos que o nível de estrago das nossas redes, elas foram menores. E também a gente tem uma mobilidade, a partir de que baixem as águas, melhor, porque a gente pega menos estrada. E essa é uma dificuldade que nós temos enfrentado, e estamos tentando todos os meios logísticos possíveis, para levar equipamentos, materiais, enfim, porque as rotas tradicionais, elas estão, boa parte delas ainda, impedidas nesse momento. Fábio Calvo, gerente de serviços comerciais da RGE. Muito obrigado, bom trabalho. Um abraço, um bom trabalho a todos.